Eu sou Emanuele Alckmin, hoje eu tô como secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Campinas. Foi em 79, eu tinha seis meses, minha mãe tava dando jantar pra mim e meu olho brilhou igual um olho de gato. Daí foi feito o diagnóstico de dois tumores, um em cada olho, que chamam retinoblastoma. Disso decorreram oito horas de cirurgia, decorreram mais três sessões de quimioterapia e cinco anos de risco de volta desse tumor. Eu acabei tendo a infância toda já com a deficiência visual, então foi uma infância desenvolvida sob esse prisma, mas sob um prisma um pouco diferente, que era a possibilidade de eu poder brincar como toda e qualquer criança. Meus pais, assim, são muito guerreiros, eu nunca ouvi deles, assim, olha, você não pode fazer porque você não enxerga. Então eles são, assim, fantásticos, eles me prepararam pro mundo com um ano e oito meses, já tava na escolinha normal, regular, eles sempre trouxeram a possibilidade de vida pra mim. A minha mãe era enfermeira, ela deixou de trabalhar porque ela se comprometeu a cuidar de mim. A minha mãe é uma das pessoas que eu acho mais brilhantes em termos de planejamento estratégico, porque ela se comprometeu que quando eu tivesse dez anos eu estaria pronta pra viver no mundo sozinha. A adolescência, né, a adolescência é um período bem crítico. Foi a primeira vez que eu fiquei muito preocupada por ter a deficiência visual. Na adolescência eu tive que tomar uma decisão muito clara. Ou eu ia me contentar com o não que a deficiência visual me colocava, porque na adolescência você quer o todo de beleza, o todo de perfeição, a gente é assim. Então você tem uma espinha no rosto, você não vai na festa, né, quanto mais a visão. Então eu falava assim, meu Deus, se eu fosse mais gordinha eu podia emagrecer, se eu tivesse um cabelo crespo eu poderia alisar, se fosse o contrário eu podia castear. Mas a visão eu não posso mudar, né. Então isso foi muito difícil lidar com isso. Eu tive que decidir exatamente o seguinte, ou eu me contento com o não e fico num quarto fechado e desisto, ou então eu vou fazer o melhor com o que eu tenho na minha mão. Então foi uma época, assim, decisiva na minha vida. Aí eu decidi que eu ia fazer, assim, o melhor com o que eu tinha na minha mão. Aos 15 anos eu já pensava muito no que eu iria fazer de faculdade e eu já queria ser juíza. Queria ser juíza porque eu falava que eu poderia mudar um pouquinho ao meu redor através de alguma decisão jurídica que eu pudesse tomar como juíza. Durante a faculdade eu sempre ouvia o seguinte, Ah, você quer ser juíza? Você não pode, porque tem um acórdão do Supremo Tribunal que diz que pessoa cega não pode ser juíza. Então eu ouvia isso desde o primeiro ano de faculdade e ali eu tive que me contentar, assim, falar assim, Ai, meu Deus, ou eu vou, de novo, acreditar no não, ou eu vou tentar fazer desse não um sim e brigar e receber o efetivo não lá na frente. E foi o que eu escolhi. Eu lembro que no quarto ano um professor foi dar exemplo do princípio da igualdade e disse assim, olha, a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. A Emanuele, por exemplo, ela tem que ser tratada de forma diferente porque apesar de fazer direito com a gente, ela nunca vai poder ser advogada, ela nunca vai poder trabalhar com direito porque ela não enxerga. E, por outro lado, ter enfrentado isso no quarto ano me preparou para tudo que eu ia enfrentar efetivamente depois como profissional. Então ainda tem, nós ainda somos um país despreparado para admitir a pessoa com deficiência como autora de conteúdo, como protagonista real da sua história. Eu creio que essa seja a grande dificuldade. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência entrou na minha vida como algo inesperado. Veio o convite em dezembro de 2011 para assumir essa secretaria e eu assumi muito por causa de uma frase da minha mãe. Ela falou, olha, você lutou pelo MBA, você acreditava que tinha direito e você, pela formação e pelo local em que você estava de carreira, tinha voz para fazer isso. Tem muita gente que acreditaria que era impossível chegar no MBA e que, infelizmente, não tem sequer voz para falar por si. Então essa frase me fez deixar um pouco de lado a carreira técnica, jurídica. E é uma área apaixonante, porque você vê o quanto precisa fazer, mas você vê o quanto a vida das pessoas melhora quando você garante o mínimo que o Estado precisa garantir para que as pessoas com deficiência tenham uma vida digna e uma vida possível na nossa sociedade. Eu sou Emanuele e eu sou uma mulher de coragem.